Fala pescador, seja bem-vindo ao BPE Molinetes e hoje vou apresentar o Siena 2500 HG da Shimano. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele like para nos dar uma forcinha. O Molinetes Shimano Siena possui um novo corpo de grafite, mais resistente do que o grafite antigo, tornando-o mais leve. É montado com o sistema anti-reverso Super Stopper 2. O conceito de inabalance proporciona melhor desempenho, maior suavidade, além do Power Roller 2, que minimiza a torção da linha, distribuindo-a muito melhor do carretel. O sistema de carretel Propulsion, com a borda invertida, permite a liberação de linha em espirais, melhorando os arremessos. Dá para perceber aqui que ele tem uma entradinha aqui no carretel. Quanto às especificações desse Molinetes, esse é o Siena 2500 HG. Ele possui quatro rolamentos, uma velocidade de recolhimento de 5.0 para 1, capacidade de linha de 160 metros, um drag de 4 quilos e um peso de 250 gramas. Esse Molinetes é indicado para pesca com iscas artificiais, pesca leve com iscas naturais e também para ultralight, que é um mercado que vem crescendo muito no Brasil. Com certeza o Siena não vai te decepcionar. É um ótimo Molinetes com um ótimo custo-benefício. E aí, gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, que teremos muito mais vídeos do Mundo da Pesca para vocês. Valeu, pescador! E aí, why Lloyd Willow? E aí, cafe planetas, publica, modernidade, muito übervida.